Boa tarde a todos. Isto é uma reunião informal, completamente informal, uma reunião de Carmelho. Mas qualquer das formas é gostar de dizer aqui duas ou três considerações antes de passar a falar. A Escultura Agrária, como todos sabemos, é uma instituição de ensino, não é? E, perdoem-me tudo à parte, já agora ao contrário de muitas ideias põe em ano e que tem alguma imprensa regional, é um... temos cerca de... temos 100 vagas que habitamos a nível nacional, praticamente, em todos os países. Portanto, há aí uma informação que anda aí por fora, a ser claro que não corresponde à verdade. E, até em alguns jornais, saímos com atenção, os títulos não correspondem, pôs ao que eles têm lá em baixo. Mas, para passar aquela imagem, daquelas vetas garrafais, parece-me que não interessa, porque não beneficia ninguém, nem a região, nem a cidade, nem o Instituto. Enfim, por cima, numa fase em que estamos nas segundas fases de setembro de outubro, portanto, não beneficia, certamente, ninguém na região. Mas, enfim, portanto, vamos passar à frente. O objetivo da reunião não é esse. Mas, não queria, já, até, se fosse chamar aqui à atenção disso. Outra escola tem, além do ensino, tem outras valências. nomeadamente, o que diz respeito à investigação, à experimentação, à demonstração e ao apoio à comunidade. Portanto, como acho que todos sabem que estão aqui presentes, temos uma série de laboratórios que prestam serviço à comunidade, memóricas, análises excelentes, atualidade dos seriários, certificação de lotes de seriários de outubro de inverno, análises de zólogos, análise de valorização alimentar, de valorização nutritiva para estados e de provagens, análise de aceitona, análise de árvores. Portanto, temos uma série de valências que os agricultores, de uma forma geral, recorrem, e que nós prestamos esse serviço. Mais do que, muitas vezes, esse apoio à comunidade também, quase que, do meu ponto de vista, uma responsabilidade e uma obrigação da instituição também, prestar esse serviço. Além desse serviço dos laboratórios, nós temos uma exploração agrícola com grande diversidade, e aí queremos também, tem sido o nosso apanagem boa à disponibilidade da região, dos agricultores, no que diz respeito à investigação em áreas tão diversas como a da forticultura, como as culturas de partência e corrigidez e as culturas de árvores. No ano passado, abraçámos aqui uma colaboração com a Associação de Agricultores do Baixo Ambienteio e algumas empresas da região, e a escola utilizou os seus terrenos para que as empresas pudessem, digamos, mostrar as ofertas que tinham para os agricultores, com respeito ao chegar do paniverto. Basicamente, em relação às espécies do paniverto, e às diferentes variedades entre cada uma das espécies com a característica deste tipo. deste ano, tentámos ser um pouco mais arrojados, digamos assim, portanto, impedir um pouco mais do que, obviamente, só disponibilizar esse terreno, e aí foi o sustento deste ano de Manuela Varela, a quem eu felicito já e agradeço o interesse, o empenho e o entusiasmo com que nos apresentou, digamos, a este projeto, que nós abraçámos logo à partida. Mas, e eu, no sentido de poder mostrar e poder oferecer aos agricultores algumas soluções multifatoriais com vários fatores em jogo, e que poderiam dar resposta a algumas das questões que os agricultores levantam todos os dias. E isso era importante envolver toda a comunidade agrícola, dos agricultores, caso as empresas fazem a distribuição e até alguns multinacionais fazem a importação de sementes e de produtos agroquímicos. Portanto, é esse projeto que nós temos aqui neste dia para apresentar, e que nós, digamos, com o staff que temos, porque com alguma experiência acumulada e com o conhecimento vasto que temos que ir na vida de alguns dos últimos anos, achamos que estamos em condições de poder desempenhar, digamos, essa função e buscar esse serviço aos agricultores. Portanto, agora passava a palavra a Jean Manuela Varela. A Escola Superior Agrária de Berge, que já todos conhecem, não é necessário fazer qualquer apresentação, juntamente com Manuela Varela, Manuela Varela, a empresa Manuela Varela, e com o apoio da Associação de Agricultores de Berge, que a professora Francisco de Palma agradeço todo o esforço para juntarmos aqui, para podermos falar um bocadinho sobre este projeto. que é importante que estejam aqui representados dos agricultores, e que, mais tarde, vamos perceber por que a importância de estarem presentes nesta rua. E criamos um projeto E esse projeto É Teste nome, a técnica ou serviço da lavoura É um projeto delicioso Imaginamos um chapéu Que pode abranger várias culturas E que tem como objetivo Desenvolver um trabalho de investigação aplicado E às vezes nós temos medo Do palavra investigação A investigação que nós imaginamos Não é acessível a nós Está acessível A uma indústria muito avançada É importante Mas esta investigação aplicada E neste caso específico A esta região É aquela que mais pode ser Matil de repolo agricultor Sem uma referência Para as empresas Pretendemos que as empresas Não será neste primeiro ano Mas se continuarmos este projeto Vejam Nesta experimentação Também para elas É uma mais valida E uma ferramenta para os agricultores Que lhe permita melhorar as suas técnicas E obter a melhor renda Estamos em crise E não às alturas de crise É que nós temos que ser Mais profissionais Temos que trabalhar de novo Temos que aproveitar Os recursos Ao máximo Ora bem A técnica O que é que nós temos que fazer É a escola que vai levar a cabo Este trabalho de investigação aplicada Mas é neste Como a investigação aplicada Tem que ser direcionada Aos agricultores E para começar Iniciar este projeto Que como lhes disse É delicioso Acho que é inevitável Temos que começar Os cereais de outono e inverno Com todos os problemas Que a cultura tem Com todas as necessidades do tempo Mas ainda consigo Continua a ser uma região Serialífera E não podíamos De maneira nenhuma Esquecer estas culturas E daí Nasceu A primeira amostra técnica Em cereais Objetivos Não são muito diferentes Daquele grande projeto Agora mais direcionada Para a cultura A primeira amostra técnica Em cereais Pretende Inovação Soluções das empresas E aqui entram as empresas De agroquímicos Fertilizantes E cimentos Pretendemos Que todas elas Participem neste projeto E estejam presentes Proporcionada às empresas Também elas necessitam As empresas Acreditem Cada vez E têm feito Um trabalho meritório Até agora São elas Que muitas vezes Têm feito O seu trabalho De diversificação Interno Para trazerem Os produtos Para o mercado Às vezes Com as soluções Um pouco mais avançadas Mas este trabalho Também pode ser Uma oportunidade Para as empresas Conhecerem as necessidades Expectativas Dos agricultores E que possam Reparar O seu portfólio E adaptarem As suas gamas Às culturas Por outro lado E aqui Vamos ver Todas as partes Envolvidas Na cultura E aqui não estamos Fixados Nem à técnica Nem fixados À parte comercial Mas sabemos Mas sabemos Que temos que viver Todos Porque todos Fazemos parte Da nossa realidade Não podem viver Uns com os outros E portanto Temos que trabalhar Trabalhamos em conjunto E as empresas Podem oferecer Com este trabalho Aos seus distribuidores As melhores 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 Uma Uma gama Mais completa E muitas Vezes Ajudar A ultrapassar Os problemas Que encontram No campo Ou seja De uma maneira Gráfica Podemos dizer Que a escola É o catalisador Deste Grande trabalho É em contato Com os agricultores Conhecendo As suas necessidades Aquilo Que muitas vezes É limitativo Da sua atividade Pode Junto das empresas A tua mão Para trás Não sei porquilo Ok Junto das empresas Porque só elas É que nos podem Trazer Dessa inovação Esses produtos Que nós Necessitamos E com A realização Destes ensaios Podem Colher Toda Uma informação Que pode Ser vinculada Para a sua Distribuição E são Estes Distribuidores Da região Que levam Estas soluções Aos agricultores E isto é Toda uma cadeia Todos têm Que estar envolvidos Neste Projeto Organização E participação Da primeira Mostra técnica De cereais Organização É da escola Já Eu peço Desculpa Mas Acrescentei a escola Como é A gente A gente Dizem que Não tem é Mas pronto A qual é Aparecer sempre É Porque penso Que é exato Mas Não se perde Nada Não se perde Nada É de beja É de beja A colaboração Morel-Avarela Tivemos O apoio Desde o primeiro Minuto Da Associação De Agricultores Do Baixo Alem Que também Nos deu força Para este projeto Para irmos Para a frente É empresas De acroquímicos Com sementes E fertilizantes Eu menciono Estas empresas O que não quer dizer Que daqui a algum tempo Não tenhamos Outras empresas Que possam ser Importantes Para o conhecimento E para fazer Ençados Para resolver Alguns problemas Que se põem Portanto Não está Não está limitado É um projeto Completamente transversal E logicamente Logo São os agricultores A ser Dioritos Ençados A escola Disponibiliza As estruturas E os meios Para a realização Destes ensaios Ou é A disposição Da sua comunidade E das empresas Os conhecimentos E experiência Na elaboração Destes ensaios Faz uma pesquisa Das necessidades técnicas Dos agricultores Que possam ser Limitativas Dos seus entes E posso-lhes adiantar Já Que uma das razões Por que estão aqui É para que Conhecemos A dialogar E possamos ter Conhecimento Daquilo que realmente Os preocupa E que podemos Acrescentar Alguma coisa À vossa atividade Colaborar na elaboração E dar o seu parecer Relativamente Aos protocolos E isto porquê? Nós estamos interessados Que uma empresa Qualquer Chegue aqui E diga assim Eles estão lá a fazer Os ensaios Mas como estão a fazer Os ensaios Nós queremos que os nossos produtos Sejam falados E portanto Aí está um protocolo Não vamos aceitar Qualquer protocolo O protocolo Tem que ter mais valia Tem que acrescentar Alguma coisa Ao conhecimento Produtos por produtos Já os senhores Aplicam E sabem Como é que eles funcionam Portanto Queremos que o protocolo Vá acrescentar conhecimento O que nós pretendemos aqui É conhecimento Sabemos mais Do que aquilo Que realmente sabemos E escolhe Os locais Para a empresa Para a localização Dos ensaios Porquê que a escola Faz esta localização E escolha Exatamente por isto Porque estamos dispostos A sacrificar a logística Aos resultados O que nós pretendemos aqui É ter resultados E portanto Seria ótimo Excelente Termos uma bateria No dia de ensaios No dia da visita Corríamos os ensaios E lavávamos as nossas mãos Não é isso que se pretende Se Há uma empresa Qualquer Se quer fazer conhecer O comportamento Das suas sementes Numa determinada zona Um determinado solo E esse solo Está dentro Da escola Pois Ninguém melhor do que a escola Sabe onde é que podemos Localizar esse ensaios E esse ensaios Vai ser deslocalizado Para aquele local Para tentar Encontrar os resultados Que pretendemos Portanto O nosso objetivo É obter resultados As empresas Deberão propor um ensaio Que potenciar os seus produtos E possa ser útil Com o conhecimento Dos agricultores Com certeza Também não vamos fazer aqui Um ensaio A harmonia das empresas Não é isso que pretende O nosso papel aqui É potenciar Os produtos De cada empresa E nem fazer aqui Um concurso Dizer Esta empresa é melhor Do que aquela E a outra é pior Do que ela Não é isso que se pretende Pretendemos que Dentro de cada empresa Com os produtos Que tem Vamos potenciar Esses produtos Vamos tirar O maior partido Da sua dana É isso que não é isso